Antes de começar o vídeo, pra você que gosta do conteúdo do X-Racing, dá uma conferida aqui embaixo pra ver se você continua inscrito no canal e se as notificações estão ativas. Acessa também a home do canal pra ver se você não perdeu nenhum vídeo, porque eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estavam inscritas no canal e agora não estão mais. Tiveram que se re-inscrever e perderam vários vídeos. Vou dar uma conferidinha, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! Relaxa, tiii! Ih! Pô, isso aqui é perto de casa, isso aqui. Ah não, não, não. Não, 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 não... Pô, não, não, não... Parado! É óleo diesel? Jogou ali já, já era, né, chate! Puta que pariu! Será que o tanque flora assim, velho? Eita porra, tá com um balde ali ó, deixa eu pegar aqui pra tu aqui mané, deixa eu pegar pra tu, porra olha o diesel ali tá de quanto porra, a merced que eu tô é diesel Ai, 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 ai Alguém escorregou sozinho, ó, 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 valeu Eu vou cair que não deixa o combo morrer, não deixa o combo morrer Eita, eita, deu um molinho grandão, vai, pô, jogou empipou, empinou a pipa Vai lá, calente, ajuda ele Ih, ó, caiu aí, quebrou aí, ó, quebrou Por sorte não feriu gravemente, apenas sente a dor da pancada, que pancada rapaz Fui meio quindinho Ô, né, foi, tava longe Ô, irmão, tava longe não, se entrou sem dar certo, hein Foi mal Foi mal Foi mal Pois é Pois é, mas e aí Ih, mané, quando o tênis sai Tá, tá saindo algum comitador aqui, como é que é? Só batido ali Quatorze dias Quatorze dias em casa, Chef Irmão É, dependendo da conversa que você tiver com ele Se quiser pegar meu contato, eu gravei tudo Beleza, mano Pegue meu contato, dependendo da conversa que tiver Se na moto, pelo jeito que eu vi, não estragou lá as coisas, mas Mas dependendo aí da situação, entendeu? E aí, vai fazer o que agora? Vai fazer nada Espera aí que vocês resolvam aí, de uma boa aí Tranquilo Estão tudo de bom Pois é, mas é, acontece, entendeu? Às vezes falta de atenção, alguma coisinha assim, acontece E vocês cuidam Cadê a gente, né, Chef? Cadê a gente? Porra, mano Alguém reescorregou o frai Ah, foi bololô Quebrou o retrovisor do cara, porra Foi bololô, foi bololô, porra Bololôzão Aí o comentário de um cara lá De um inscrito Deles lá Foi que eu tava sem luva, mano Que eu tava sem luva, tá ligado? Aí por isso que eu já tô de luva Eita Olha Eita Nossa, véi Aí é do loucura mesmo, hein Foda-se Cê é doido, mano Galera, o carro acabou de bater no meu carro aqui agora O carro bateu de bater no meu carro Eu vou encostar aqui pra resolver, beleza? Vou encostar com o cara aqui, ó Pra resolver O bitaba Vai dar B.O., hein Vai dar B.O., vai dar B.O. E aí, meu parceiro? Enquanto o motorista tava conversando com o de vidro, vai embora Pega ele, pega ele, pega ele O cara bateu no meu carro ali Fez de lero lero Não é habilitado E eu vou seguir ele E vou chamar a polícia, mano Vamos lá, é tumulto agora Quer tumulto, vai ter tumulto, mano Show de bola, negou Quer tumulto? Vai ter tumulto pra ele, então O cara veio pagar de bandido pra cima de mim, não, mano O cara tá no fedorzão do carro, mano, de mato Dei pra cima de mim O cara tá no fedorzão do caralho Me não, mano O cara tá no fedorzão do carro, mano, de mato Quer tumulto, ele vai arrumar tumulto Arrumar tumulto? Sai da frente, p*** Bota essa chalena pra correr, caralho Eita, p*** 1.0 VHC, como? Sai da frente, caralho Sai da frente, caralho Alguém escorregou Dez meses de impraim negou E finalmente volto em tava com saudades já Ué, ué, não entendi, calma aí, uma influenciadora digital que passava por ali também começou a filmar Eita, p*** Que isso, mano Caralho, do Alcan Multivill Cê tá achando o que é isso? Olha, 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 caralho Parece, é interessante, hein? Olha, olha Coneca não, cara Não sei o que é, nossa Parece não, mano Ih, vai dar uma treta Olha, olha Cara quer dar fuga Tá querendo dar fuga? O cara tá querendo dar fuga? Tá doido? Vai dar fuga não, mano Ih, é um fluence Ô, 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 Carla Se estiver na live aí, mano A senhora 190 aí na direção que tá indo pra mim? A senhora 190 aí na direção que tá indo aí pra mim? Cadê o mod de mais? Caralho, mandou o modo de chamar a polícia. Aí, Carlinho, qualquer dia eu vou mandar essa pra tu, hein. Vou mandar pro gigante. Gigante, chama a polícia, gigante. Ô, gigante, chama a polícia. Alguém chama aí, mano. Chama aí pra mim aí, ó. O centro-naventa, alguém na direção que eu tô indo aqui, galera, ó. Caralho, tu só não aguardo. Ele tá me levando pra pravel. Vou chegar pra tu, Carlinho. Vai lá, chama o centro-naventa, Carlinho. Vamos ver, vamos ver o que vai dar pra ele aí, então. Ô, velho, não acho que é uma viatura na rua, mano. Não acho que é uma viatura aí que tá me levando pra favela, mano. Ele tá aí no sentido alto, velho, a curso safari, mano. Ele quer ir atrás do cara lá, ó. Ô, você vai ficar de molecais, mano? Você vai ficar de molecais? Eu quero saber onde você mora, não, mano. Eu tô falando que você vai ficar de molecais, mano. Que correr de bicho tinha corrido o quê, sô? Você tá de zoeiro com a minha cara já. Você tá de tiração já. Tá de tiração. Você tá parecendo menino, saindo acelerando aí, mano. Faltou carácteres paráveis pelo sucesso... Três vezes ali? Você quer instrumento de trabalho, mano? Tá agindo igual moleque, pô. Ele tá atirando, eu sei, já, ué. Esparrando, eu sei. É, você também não me conhece, não, mano. Você também não me conhece, não, hein. Você quer ficar de tiração? Então, beleza, então, mano. Então, vamos ficar, então, mano. Parar esse cara aí pra frente aí, ó. O cara inabilitado. Fedorzão de uma... O carro deve tá... Daquele naipo. A verdade. Não bateu por querer, então tá... Não bateu por querer, então tá... Não bateu por querer, então tá ocupou. Ah, mano. Ele não bateu por querer, então... O cara aí tá errado, então, pô. Não bateu por querer. Se bateu por querer, não bateu, pô. 16 meses. Então não tem culpa. Então não tem culpa. Ai, o cheiro estourou aqui em minha cabeça. Alguém escorregou o praia. Eles começam a discutir. E o indivíduo diz que não bateu por querer, pô. É, pô. Galera, eu consegui encontrar a viatura da polícia aqui, ó. Eu vou mostrar a filmagem aqui pra polícia aqui. Valeu, galera. Eu vou resolver essa questão aqui e parar a viatura aqui, beleza? Vou encerrar a live aqui pra mostrar a filmagem aqui pros policiais. É isso aí, galera. Vamos pro desembolso da situação aqui, ó. Ele não era habilitado. Polícia tá... Levou ele preso. Eu parei a viatura. Tô seguindo a viatura aqui agora. Nem pelo estrago no... Salve, salve, GF. Que B.O., mané. Da mesma forma que esbarrou no meu carro, podia ter tirado uma vida, tá ligado? É isso aí, mano. Tamo seguindo aí pra DP. Alguém escorregou o praia. O cara já tomou multa aqui, ó. CMTU. Como não? Os meninos... Os meninos paravam pra almoçar, pô. Eita, caralho. Daquele jeitinho... O argo foi e deu um beijinho... Parou, parou... Tem como que dá um rézinho ali? Aaaaaaah... Acho que prendeu aqui. Porra, se fosse no ré, era tiro. Não consegui. Alguém escorregou o praia. Boa noite, Douglas. Mais um mês com o melhor. Como está a mudança? Deus abençoe a casa nova e a nova fase se iniciei na sua vida. Tamo mudando por osmose. Levando as coisinhas devagarzinho com o carro, pá. Desse dedo, daquele jeitinho. Retrovisor bugado. O que porra é essa? Citroën aí, meu amigo. Essas porra aí vão ser os primeiros Megatron, rapaz. Eu adoro quando o maluco mete um guidão larajão assim, ó. Um guidãozão larajão. De acordo com o botão que alguns quilômetros atrás foi fechado por um veículo. Porra, o XRC tem que botar mais tempo, porra. E por muito bom que conseguiu desviar. Escapando a série. Eita, caralho! Eita, caralho! Caralho, mané! Eu delinei o bagulho, mané! Calma aí, deixa eu ver que a gente tá coisa rolando aqui, mané! Caralho, ó! Do nada, do nadão, que nem porra! Que nem o nosso Mr. Pimenta fala, mané! Que isso! Alguns quilômetros atrás, ele foi fechado por um veículo. E por muito pouco, conseguiu desviar. Escapando de acidente. Certo. Mesmo desviando do veículo, ele acaba batendo num retrovisor. Arrancando e quebrando a peça. Em mil pedaços. De acordo com ele, a culpa foi integralmente do motorista. Que nem se feriu. Então, ele decidiu seguir seu caminho. Do nada, chegou o motorista, meu parceiro. Puxada no Dragon. Oi, irmão! Opa! 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 Vai pagar lá, filhote! Vai pagar lá! Ó, mexe daí, mexe daí, mano! Vai pagar! Vai pagar! Opa! Opa! Que você tá reagindo? Vai pagar, filhote! Eu vou, irmão! Vai! Por que correu, então? Por que correu, então? Ó, minha perna, ó! Por que correu, então? Hein? Deixa tudo aí, velho, na moral! Não, moral, vai pagar, mano! Vai pagar o bagulho e já era! Pô, tira a moto ali do seu meu pé, velho! Ih, porra, deixa eu estancar, apagar o caralho! Não, não vou bater! Ô, me ajuda, velho! Por favor, irmão! Não, mano, o cara correu, velho! Correu o caralho, já tá errado! Na moral, porra, deixa eu estancar forte, velho! Por que você correu? Tira ali, velho, porra! Levanta a moto aí, irmão! Por que você correu? Hein? Por que você correu? Ô, 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 ô! É o outro! Porra, porra, dá pra te estancar! Pô, mas esse motoqueiro é um bunda mesmo, hein! Mano, como é que ele foi bater no cara e caiu no chão? Eu não tô entendendo, ó! O cara, o cara, o cara parou de bater nele! Vou ajudar a moto dele, porque normalmente a gente ajuda a moto! Não ajuda a pessoa, não! A gente ajuda a moto! Aí ele foi bater no cara e foi bater com o cara o quê? Com a câmera! E caiu no chão! velho! Você first! Você vai que éahah,punk! Tá bom? Me solta, me solta, me solta! Porque você porralou? Por que você faz isso, porra? O outro motorista confirma que também foi fechado para não me enrolar. O cara tava com o capacete Ô, dá a chave da minha moto aí, véi Ô, você me fechou ali, irmão Fechou Fechou, me fechou ali sim, irmão Você me fechou, mano, e aí Tô gravado, mano É mesmo, se tá gravado, por que que eu não mostrou? Tá de caô, porra Sobe de retrovisor Como assim? O retrovisor que você me arrancou lá Tá, o retrovisor que você quebrou meu aqui Como assim? Foda-se Eu tô quase dando razão pro cara do carro, mano Eu tô quase dando razão pro cara do carro Tá, o retrovisor que você quebrou meu aqui Como assim? O que correu? Eu fiz juízo, ele era menor Eu não corri, irmão Não, não correu não, otário Você não parou lá, pra não pagar? Você quer correr? Aqui não Aqui é pro outro Aqui é fuga, otário É sério que é o retrovisor desse carro Não querendo menosprezar o carro do maluco Mas ele é fuga Ele é fuga, ele é fuga Meu irmão, primeira coisa que eu vou fazer Caralho, mané Vem dois Rapaz, chatia Quando vem dois Bater em você Você tem que avisar Olha só Pode vir um dois Eu vou apanhar Mas um eu vou matar Um eu vou agarrar no pescoço Vou arrancar o pedaço do pescoço Um vai morrer E se tem um Eu já mando logo Ih, eu já briguei com dois Já briguei com três, meu parceiro É, eu já briguei com três, né Caolão Apanhei pra uma desgraça E essa tática não deu muito certo não Mas eu aprendi Eu inovei Então eu tô esperando a próxima vez Que duas ou três pessoas Venham brigar comigo O que eu vou falar Na moral Pode vir os dois Mas um eu vou matar Um eu vou grudar no pescoço Eu vou morder Eu vou morder Eu vou morder Que nem eu tô mordendo um bife É milaneso Eu vou arrancar pedaço Já vou brigar assim logo Se eu pegar um dedo Eu arranco fora E a chute no saco pra cima Tá ligado? Daria uma cabeçada A Jeff que já era As costelas de um Já era Se eu dou cabeçada com cabeçada É traumatismo crâniano Na pe... É fundamento crâniano Não é nem traumatismo É fundamento Tá ligado? Eu já pego Eu vou morder Eu mordo Eu mordo Não mordo No mordo No mordo Aí eu vou ficar bolado Sem contar que se tiver Um pedaço de pau Alguma coisa no caminho É vral Se tiver prego Então é Ó o Felipe que entrou na live agora O que que tá rolando Meu Deus Alguém se pegou Porra Valeu aí Arnumelo 16 meses Jeff No final tudo vai dar certo Porra tem que dar né A gente tá vivendo aí pra isso Quer correr Aqui não Aqui é pro outro Aqui é fuga Otário Não tenho velho Pega aí meu documento Namorado Pega aí Pega aí Pega no celular Fica com o celular Não precisa de documento Não precisa de documento Só coloca no meu aplicativo Tem que ser documento Não tenho mano Ih vou fazer o que Não na moral Pega aí Meu celular Minha conta Pode pegar Não Meus documentos Faz um vídeo aí mano Eu pago na moral Na moral mano Esse motoqueiro É muito bom Da mão ali Eu vou ligar pro meu amigo Trazer o dinheiro aqui Pega Pega rápido Porque eu tô com pressa Tá Deixa a câmera aqui Deixa a câmera Sai que câmera Não Deixa a câmera Não vou deixar a câmera E eu tô ligando pro meu amigo Trazer o dinheiro aí É É É Se pá hein Vai lá Toma um refri lá Fica lá Toma café lá E afunda Você Talvez Eu já calmo Aqui ó Tá chorando Tô chorando Tá chorando Tá chorando Tá chorando Se pá Vai lá Toma um refri lá Fica lá Toma café lá Tá chorando Vamos pra você Se não vem Se eu já calmo Fica aqui ó É É Vai na cabeça Deixa aí Super lento Pra ver Vou tomar alguma coisa Pra se tirar a cabeça Pode chamar Vamos lá Se tirar a cabeça Ô mano Na moral foi Ele que errou mano Você fala Não foi mano Que tava na linha Não mano Ele tipo Foi entrando Na hora que eu tava passando Mano Ele entrou Mas ele viu A certo Mano Ele tava errado Na moral Ele tava errado Ele tava gravando Ele tava errado Não Você sabe Que ele tava errado Se eu pegar Meu Deus Quando ele chamou Pra tomar um refri Que porra é essa Errado Não Você sabe Que ele tava errado Se eu pegar Meu Deus Você não pode roubar Minuto Tempo Que o motorista Volta E o motoka Diz que além De não pagar Ele também Mas aí É isso aí Mano Você não pode roubar A chave da minha moto Aí ó Ó Você vai me agredir Ó Ó Ó Eu vou denunciar Se você bater na minha moto Eu vou denunciar Irmão Segura ele lá Segura ele lá Com a chave de roda Pra cima da moto Segura ele lá Por que ele não segura Porra Você quase me matou O teu pai quase me matou Mano Se não fosse eu desviava Não Por isso que eu falei pra você Porque você Nós tava lá parado Com o pisca ligado Não Não tava com o pisca ligado Mano Você ligou a hora que você entrou Nós entramos ali E eu falei pra você Nós entramos e já cravou o pisca Nem tirou o pisca Você tem uma ideia Mano Vocês quebraram Você me agrediu Quebrou toda a minha moto Mano E aí Eu não corri mano Eu passei Se eu tivesse corrido Eu vi você atrás O PQL não ligou pra polícia Nesse tempo todo Você acha que eu não consegui correr de vocês? Não conseguiu Porque vocês estavam errados Por isso que eu não parei Quase me mataram Quase me mataram Quase me mataram Olha aqui ó Bem mais que o retrovisor E aí Você sabe né Que isso aqui não é certo né Então e aí E aí Como é que eu faço Se acontecer alguma coisa Mano Falar com você Que você tá mais de boa Se acontecer alguma coisa Se teu pai me bater Se teu pai fizer alguma coisa Mano Eu pego esse vídeo Mano O processo Eu tenho a placa Mano Ok Sem problema Eu sei Eu sei Tipo mano Não Mas assim Tem uma coisa Eu falo Pegar realmente Você sabe Que você vai Não Eu não tava Por favor Se eu tiver Treta boa da porra Irmão Eu não tava Você quase me matou Se não fosse a minha habilidade Eu tava querendo Eu tava parado Eu tava parado Mano Se não fosse eu desviar Você teria me atropelado Com o carro lá Mas nego O negócio é seguindo Esse aí eu tô na contramão Se contramão Ih Eu não tava contramão Eu entendo Na contramão pode desviar você Mas você na ponta mão pode desviar você Não Vamos resolver O que? Resolve então Isso Vamos resolver Ele falou Vamos chamar a polícia Então resolve Vamos resolver Já que ele é estourado Então Ó fugindo Ó foi embora Ó lá Se bater na moto Vai Atropela aí irmão Atropela aí Aleluia ligaram pra polícia Oxe Entendi Põe nada Você vai pra X-Race Que diabo é isso? Mano É um carro É um triciclo É o que? A Fiat Tá passando o limite Já Cheio de criança Cheio de criança dentro do carro Ih rapaz Olha os tornados Olha os tornados brasileiros O bololô chegou e o tornado levou Meu parceiro Caralho 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 Ai ó Bateu na estrada do maluco Olha os tornados Olha os tornados Caralho Oh